Uma estufa cheinha de um doce tipicamente da região sul do Brasil. A Adriana já conhecia a receita feita pelos avós gaúchos. E o que será que achou dessa aqui, feita pela Rúbia? Maravilhosa, macia, bem açucarada, gostosa. A cueca virada caiu no gosto da clientela. Para quem não sabe, é uma espécie de pão doce frito, nesse formato trançado de fora para dentro, ficando com o aspecto de tecido retorcido. Daí o nome. Em alguns lugares também é conhecido como orelha de gato. Mas afinal, o que tem nessa receita que faz tanto sucesso? É amor e carinho. É isso. É segredo mesmo? É esse o segredo. É muita força de vontade. E não adianta insistir que ela não conta. Rúbia revelou apenas que não vai ovo nem leite na massa. Outra diferença é que ela polvilha somente com açúcar, para agradar também quem tem alergia à canela. A empresária abriu o primeiro ponto em 2020, em plena pandemia. Vendia em torno de 200 cuecas viradas. Hoje já são três pontos, que juntos chegam a produzir cerca de mil unidades, dependendo da época do mês. Cada uma custa um real. Desde quando abriu o comércio, é assim. O resultado é uma grande saída de produto, das seis da manhã às sete da noite. É barato e é bom. Maravilhoso. Essa dobradinha, que não é a do doce, e sim do cliente e empresário, traz satisfação e resultado. Uma combinação dessa, quem não quer? Além de conseguir manter o preço a um real, a empresária se orgulha também de ter sempre produto fresquinho para vender. O que sobra na estufa, é doado no final do expediente. Faz uma doação para as pessoas que às vezes no dia não teve com o que se alimentar, eles vêm e recolhem a doação. Se tem segredo na receita, não tem para fazer a roda da economia girar. Cliente satisfeito chama mais cliente.